Hoje é dia 4 de maio, ou seja, feliz dia de Star Wars, e hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro episódio de Star Wars The Bad Batch, que já está disponível no Disney Plus. Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de deixar o like se você gostava do vídeo, e se inscrever se você quiser mais vídeos como esse, de Star Wars, Marvel, Jurassic Park, Harry Potter. Não se esquece de se inscrever e se embora para o vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e cara, Star Wars The Bad Batch realmente me surpreendeu, eu não esperava nada dessa série. Para mim, o arco de The Bad Batch em Star Wars The Clone Wars não foi tão bom, e eu não estava esperando que a série fosse tão boa, mas cara, como eu estava errado. E aí Acho que a primeira coisa que a gente podia estar falando é como a série evoluiu nas questões técnicas. O áudio, a qualidade da animação está incrível, está muito melhor do que a última temporada de The Clone Wars. E só se passou dois anos... E cara, que avanço, eles conseguiram melhorar, e muito. Técnica, a série está, está magnífica. E se tem uma coisa que The Bad Batch acertou, foi no tom. Bom, a série já começa estabelecendo um tom mais sombrio, mais adulto, e eu já gostei disso, cara. Eles conseguiram fazer certinho o trabalho deles, tá? Tá bonito. Se eles continuarem assim, vai ficar perfeito. The Bad Batch vai ficar perfeito. E comparado aos primeiros episódios de Star Wars Rebels e The Clone Wars, esse aqui ganha disparado. Esse aqui está numa qualidade... Inimaginável, tá incrível. Os personagens realmente estão muito interessantes. Você vê que eles estão bem carismáticos, estão bem mais carismáticos do que em The Clone Wars, naquele arco final. E os novos personagens são tão interessantes. Tem um especial que a gente vai falar lá pro final do vídeo, quando eu vou falar dos spoilers. Que cara, incrível. Eu tô muito interessado pra saber o que danado é esse personagem. Então, com certeza, você tem que assistir essa série. Tá imperdível. Tá a nível Clone Wars. Eu acho que um pouquinho a mais, um pouquinho superior. Então, assista. Vale a pena. E agora, vamos pra sessão de spoilers. Cara, eu acho que uma das maiores surpresas desse episódio foi ver o Caleb Dune e a Depa Bilaba no episódio. Pra quem não sabe, o Caleb Dune é o Kanan Jerrolds de Star Wars Rebels. E, cara, que incrível. Eu assisti e eu realmente me senti emocionado com aquela cena, porque a gente já tem toda aquela aflição pelo Kanan. E ver a morte da mestra dele doeu em mim. Deu um sentimento aqui no meu coração. Eles conseguiram fazer você se emocionar com a morte dela. Eu achei isso incrível. Além do mais, os outros personagens que eles trouxeram, o Saul Guerrero, o Tarkin. Cara, o Tarkin tá incrível. Eles captaram toda aquela energia que o Tarkin tem no episódio 4. E em The Clone Wars e Rebels. E trouxeram magicamente. Tá incrível. O Tarkin tá com aquela força, aquela presença que ele sempre teve. Mas o que mais me deixou intrigado nesse episódio é a identidade da Ômega. É revelada no episódio que ela é um clone com habilidades melhoradas. Mas a gente não sabe ainda quais são as habilidades melhoradas dela. E por que ela é tão importante para os Caminoanos. Eles fazem toda aquela questão por ela. E fica na nossa cabeça. Por que será? Em um dos trailers, ela aparece usando um arco das Irmãs da Noite. Então, o que eu tô teorizando é que ela seja um híbrido clone com os Irmãs da Noite. Mas, eu não tenho certeza. Pode ser qualquer coisa. Mas, e vocês? Quais são as suas teorias para a Ômega? O que é que vocês acharam do primeiro episódio de Star Wars The Bad Batch? Vocês gostaram ou não gostaram? Fala aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever para mais vídeos como esse. E, é claro, não se esquece do like. Compartilha para todo mundo. Para a tia, para a avó, para a família, para os amigos. Todo mundo. E te vejo no próximo vídeo. E valeu, falou e tchau. Tchau.